É com imensa alegria, como oradora da 16ª turma, agora a turma professora Lívia Queismos de Álvaro, que profite essas palavras. Conseguimos! A noite de hoje representa a concretização de um sonho, originário de dedicação e sacrifícios. Foram quatro anos de intensa convivência, muito estudo, longas madrugadas em claro, estágios, conversas, trabalhos e mais trabalhos em grupos. Momentos de ansiedade, situações e realizações. Aos poucos, a Santa Casa e o Código de Enfermagem tornaram-se parte indispensáveis de nossas vidas. Nesta Casa, vivemos experiências inesquecíveis, que envolveram todos os tipos de situações. Das as alegres, as tristes, das cômicas, as trágicas. São inúmeras histórias para contar. O primeiro contato com o paciente, o primeiro banho de um recém-nascido, as calorosas discussões em sala de aula. Os costumeiros atrasos da Caron. O surgimento de novas manipulaturas como o petelecos no caso de paparote. Até mesmo as peripécias durante os estágios, como o famoso episódio envolvido no laringoscópio. E assim, a turma foi se conhecendo e vimos as nossas fortes de amizade. Diferente de outras turmas, a décima sexta conseguiu unir pessoas muito diferentes. Uma turma com grandes contingentes de jovens senhoras, estudantes e avaliadores e jovens licenciais do colégio. Que por diferentes circunstâncias da vida, uniram-se nessa turma com uma determinação e certeza inquestionável de serem enfermeiros. A cada semestre, um momento vivido, um conhecimento adquirido e mais uma etapa vencida. Durante esse mesmo período, vimos surgirem noivas, esposas, mães e até mesmo avós. Meninos e meninas cresceram e amadureceram. Creio que poucas coisas podemos escolher na vida. Entre elas estão nossos valores. Até mesmo nossos companheiros, amigos e profissão são consequência de escolhas diárias baseadas em nossos valores e atitudes. Por isso, acredito avidamente no amor, na honestidade, no poder da amizade, na perseverança e no bom humor. Valores fundamentais para tentar a vida com leveza e pular os obstáculos e rasteiras por ela proporcionados. A partir de hoje, somos enfermeiros. Enfermeiros conscientes de que temos que nos pautar com responsabilidade, ética profissional e os valores escolhidos por cada um. Ser enfermeiro é cuidar do outro, individualmente ou em comunidade. Cuidar do outro requer dedicação, responsabilidade e conhecimento. Não basta boa vontade. O enfermeiro é um profissional autônomo, um dos mais bem preparados para atuar em todas as áreas da saúde. Seja assistencial, administrativa ou gerencial. Ele é conhecido por ter uma visão ampla sobre o que é saúde e ser interlocutor entre os outros profissionais. Há apto a lidar com as mais diferentes das situações. Aproveito a ocasião e utilizo-me das palavras da jornalista Suzane Gordon, proclamada na Associação Nacional das Escolas de Enfermagem nos Estados Unidos. Somos enfermeiros. Fazemos a diferença entre a vida e a morte. Somos enfermeiros assistenciais. Temos olhos treinados que previnem erros e outras catóstrofes. Somos enfermeiros. Fazemos a diferença entre cura, esperança e desespero. Somos enfermeiros pesquisadores. Colaboramos para a pesquisa e para a provisão de cuidados mais seguros e efetivos. Somos enfermeiros intensivistas. Lidamos com pacientes de alta complexidade. Somos enfermeiros geriatras. Fazemos a diferença entre o paciente e o cura. Desculpa. Somos enfermeiros geriatras. Fazemos o paciente ir para casa ou para o asilo. Somos enfermeiros escolares. Possibilitamos que crianças desenvolvem, cresçam e saudáveis. Somos enfermeiros de cuidados paliativos. Fazemos a diferença entre o paciente morrer em agonia ou morrer em conforto e dignidade. Somos enfermeiros. Somos a linha central do cuidado e da saúde. Para finalizar, que mantenhamos a chama quente e acesa, cumprindo nosso papel, seja ele grande ou pequeno. Tenhamos fé e orgulho de nossas escolhas. Que busquemos nossa bem-aventurança e não tenhamos medo. Pois as portas se abrirão.